E aí galera, beleza? Como vocês estão? Seu louco na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, vocês estão vendo aqui o jeito que eu acabei de me vestir. Hoje eu tô aqui vestido de mendigo e eu tô vestido desse jeito aqui porque eu quero fazer um teste. Hoje eu quero descobrir se eu consigo comprar um carro de luxo, um carro esportivo, um Porsche com essa roupa aqui. Eu tô indo até uma loja aqui da cidade de Balneário Camboriú, onde só vendem carros esportivos, carros de luxo, carros assim, mano, que são tipo de outro mundo. E eu tô indo com essa roupa aqui. Eu só tô indo vendo meu penteado, na verdade, né? Se eu vou com essa touca aqui ou se eu coloco minha peruca Black Power. Isso aí, eu vou decidir no meio do caminho, até porque ainda tem que sujar minha cara aqui. Eu tenho que chegar nessa loja acabado, rapaziada. Eu tenho que chegar, mano, na pior situação possível. E a minha missão nesse vídeo aqui hoje é a seguinte, é comprar o meu carro novo. Porém, eu também quero testar pra saber aí se os vendedores da loja vão me atender direito por conta de eu estar vestido desse jeito. O que vocês acham? Vocês acham que a forma que você tá vestido hoje em dia influencia no jeito que as pessoas te julgam? A gente vai descobrir nesse vídeo aqui de hoje. Vocês gostam muito que eu faço esse tipo de vídeo, então já vou pedindo ajuda de vocês, deixando um like aqui e se inscrevendo no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. E bom, rapaziada, acho que, né, sem mais muitas delongas aí, eu vou lá pra loja agora. Vou decidir aqui se eu fico com essa touca, se eu coloco a peruca, não sei. Tô um pouco na dúvida ainda. Eu sei que assim, me desejem aí boa sorte. Eu tô animado, ainda mais, né, se der certo. Vou comprar meu carro novo, a gente tá na praia, vai ser um negócio assim bem legal. Esse vídeo aqui tá sendo filmado de um iPhone 12 Pro Max e eu tô fazendo uma rifinha de um novinho na caixa por apenas R$2. E o link tá aqui na descrição desse vídeo. Em breve vai ter de uma moto, pode ser de uma XJ6. Então vai no linkzinho aqui, garante aí o seu número e vai acompanhando, beleza? Porque vai ter muitos prêmios vindo por aí. Lembrando, quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter de ganhar. Agora, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos sair daqui de casa, né, na verdade, deste apartamento que a gente alugou aqui justamente pra vir nessa missão e tomara que tudo dê certo. Vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir comprar o nosso carro novo vestido. Rapaziada, o negócio é o seguinte, tamo aqui na frente da loja que eu vi que tem o carro que eu quero comprar. E mano, tamo aí vestido de mendigo, naquele naipe, naquele modelo, tá ligado? Vamos ver se os vendedores dessa loja aqui, uma loja de luxo, que tem só carro louco, vão me atender bem comigo vestido de mendigo. A gente vai descobrir nesse vídeo hoje. E se eles atender, mano, quem sabe eu já não compro meu carro novo aqui agora, nesse momento. Então, ô câmera, entra meio disfarçado aí, tá ligado? Dá uma baixadinha na câmera que a gente vai passando pela porta e bora lá pra mais um teste social pra saber se a forma que você tá vestido, as pessoas realmente vão te julgar. Deixa o like aí, hein, rapaziada? E se inscreve no canal pra no futuro eu trazer mais vídeos igual esse. Vou botar a nossa máscara aqui e vamos que vamos. Opa! Oi, bom dia! Oi, bom dia! Tudo bom? Eu queria ver um carro pra mim comprar. Claro! Qual carro? O senhor gostaria de estar dando uma olhadinha? Ah, eu pensei de repente, sei lá, um Porsche, algum carro assim, sabe? Tudo bem, tudo bem. É, Mike... Isso aqui, rapaz... Opa, beleza? Beleza! Tranquilo? Viu, é... Tá querendo ver um carro aí pra mim, bicho? Um carro? Pensei esses... Cara, eu queria pegar um carro aí esportivo, tá ligado? Esportivo? Já tivesse carro desse jeito? Então, véi... Eu nunca... Eu já tive uma vez, sabe? Faz quanto tempo isso? Ah, já faz uns anos aí, viu? Um carro aí bem... E tem bastante coisa, tem o Porsche, tem o McLaren, tem o Tesla, que é o elétrico, tem o Land Rover... É... Esse aqui é qual? Essa aqui é uma McLaren 720S. McLaren 720... Já conhece o carro? Ah... Essa é uma 720S, 720 cavalos, carros exclusivos. Cê é doido, hein? E esse aqui é Panameira? Isso aí é uma Panameira. E essa daqui? Não, amigo, você pode dar uma atenção. Não, irmão, tô atendendo aqui, vou chamar outro parceiro ali. Pois é, mas eu tô muito esperando aqui. Tá, eu tô... Não interessado em comprar? Tô atendendo ali, só um pouquinho, vou chamar outro parceiro. Não, pode chamar alguém pra ele, a Panameira quer comprar aqui. Eu quero ser atendido por ti, eu quero ser atendido por ti. Cara, mas não consigo, cara. Ô, Renato, dá uma ajuda aqui, Renato. Tô atendendo aqui o amigo aqui. Essa aqui, é... Ô, Renato, dá uma ajuda aqui, ô, o Léo aqui, ó. Essa aqui tá pra quantos? Essa daqui, 3 milhões e 300. 3 milhões e 300. É. Aí já tá com... Esse daí é o pacote de dinheiro? Ah, isso aqui é o segredo, né? Eu queria ser atendido pelo Felipe, né? Não, mano, não dá, mas eu tô atendendo. E esse aqui é qual? É Felipe? Penta um pouquinho aí, cara. Esse aqui é qual? Esse aqui é um pote turbo. Turbo? Fica aí, calma aí, pô. Calma aí, vamos atender. Vamos atender, o cara vai comprar também. Calma aí. Todo pedido aí, chega na loja aqui. Mas você viu, tá pedendo aqui? Tá pedendo, tá pedendo. Não cheio ali, né? A gente não pode manipulizar as pessoas. Não. Ô, louco. O cara chegou aí, vamos dar uma atenção pra todo mundo. Chega aí, irmão. Não, não, tranquilo, tá na paz, tá na paz, tá na paz. Vai lá, vai lá, atende ele lá. Tá na paz, tá na paz. Viu? O mel aqui, ó, gente boa. Eu posso ver ela por dentro? Pode, mano, aqui, ó. Como que vem esse negócio? Aí, ó. Aí que louco que a chave dela. Ô, louco. Já entrou dentro da McLaren? Nunca entrei dentro de um carro desse. Já entrou dentro da McLaren aí? Pode entrar? Não vai ter problema, não? Não, não vai ter problema. Certeza mesmo? Pode pegar a chave lá pra te ligar também. Só cuida aí pra não estragar nada aí, não. Não dá problema assim, sabe? Aham. Mas pode entrar aí, fica à vontade. Aí, louco, legal. Eu posso dar uma ligada nela? Vou ver se eu consigo a chave ali pra ele. Olha aí. Cara, se ele entrar nesse carro, eu não vou comprar. O que você acha desse carro aqui? É, velho, deixa eu ver o carro. Não vou falar com você, cara. Não vou falar com você. Aham? Renato, eu quero dar uma atenção pra te ligar. Eu já te atendo ali. Cara, eu queria entrar nesse carro, estava interessado nele também. O cara chegou aqui na humildade. Calma ali. Humildade, cara. Oh, bota humilde nisso, né, cara. Aqui, entra aqui. Imagina, eu vou dar os pesados. Olha, ele falou pra te entrar lá. Ai. Para, né, cara. Para, palhaçada. Não, palhaçada. Olha, Renato, dá uma atenção. Nossa, o barulho. O que que achou? Hã? O que que achou? Já tinha entrado dentro de uma McLaren? Não, eu nunca nem vi uma de perto. Não. Aí, ó. Esse é o carro. Mas, isso aqui é um avião, velho? O que que achou? Hã? O que que achou? É louco, hein? Tem modo de pilotagem ela também? Ela tem vários modos de pilotagem. Laut e contra, pra arrancada. O carro é diferenciado. Seu mais. Já andou num carro desse, meu? Nunca. Só aperta lá no botãozinho vermelho, ó. No vermelhinho? É. Vou dar licença, meu amigo, que eu quero acelerar também esse daí. Pode acelerar, senta aqui, senta aqui. Agora fica difícil, né? Esse cheiro agora. Não, mas você não cheirou aqui, ó. Chama os piar lá pra dar um grau aqui pra... Primeiramente, que eu queria acelerar antes. Ninguém me falou. Eu aqui bem vestido. Aí o cara todo maltrapilho desse. Vai lá e vai antes que eu. Mas a gente não pode menosprezar as pessoas. Vou te falar, velho, que eu queria mesmo... Eu acho legal isso aqui, mas... A gente dá o melhor atendimento pra todo mundo, amigão. Tipo assim, só que é muito caro pra mim, velho. Essa é muito caro pra ti? Eu queria muito, assim, tipo uma Porsche, sabe? Uma Porsche. Essa daqui, que é a 911 Turbo. Chegou recente, é uma 2014. Tenho essa daqui, que é uma Spyder. É lançamento 2021. Esse aqui é com a audiência. Eu fico muito na dúvida, assim, ó. Aqui é 1 milhão e 200. Aqui é 1 milhão e 300, mais ou menos. É. Tu quer gastar... Quanto é que tu quer investir? Quanto é que tu tens pra investir? O saco aí tá cheio de dinheiro. Cara, é tipo assim, eu pensava num carro menos de 1 milhão, né? Menos de 1 milhão? Ah, daí eu tenho aqui, ó. Ó, aqui tem minha Porsche ali aqui, que massa. É, então, essa aí é legal. Essa aqui é mais família, tá ligado? Essa aqui é pra quem tem uma família. Porque eu tenho família grande, hein? Tem família? É, é eu, minha mulher, o Juninho, o Pedro, né? Aí tem o Ferdinando, né? A Laurinha. Nossa. A família é grande. O Alfredo. Esse carro aqui é quatro lugares. Deixa eu comprar um carro guido. Mas cabe todo mundo não cabe. Hã? Deixa eu comprar uma van também. Ô, louco. Nossa, mas essa aqui é... Ah, essa aqui é máquina. É um carro, hein? Um carro com roda 21, roda preto e brilhante, com detalhes indiamantados. E essa é quantas? Essa daqui é... Essa daqui é 690, essa aqui eu faço pra ti hoje. 690? Pra ti hoje eu vou fazer. Vou fazer pra não... Tu vai fechar negócio mesmo? Tu quer gastar o carro? Eu quero, bicho. Chaca, grana? Oi, tá aqui, ó. Será que tá aqui? Tu viu ali, ó. O cara tá ali, ó. Tá aqui, ó, cara. O cara que é comprado. Deixa eu ver a luz de freio dela, o jeito que é? 690. A luz de freio. Não é nada. Não foi ele que eu não sabia achar isso aqui, ó. Só pra ele olhar a luz de freio ali, ó. Dá uma ligadinha ali pra ele ver. O que você tá achando que eu não vou comprar, velho? Deixa eu ver o carro aqui. Você vai comprar esse carro aqui. Hã? Você vai comprar. Não, é você que tá achando que vai comprar esse carro. Você quer fechar esse carro aí também? Não, se eu quiser eu quero. Porque eu tenho dinheiro pra isso. Você tem interesse? Tenho, tenho interesse. Tá estragado, não tá não? Não, aqui, ó. Ah. Eu tenho outra. Olha aí, ó. Ele não é poder, né? Relaxa. Mas o que você tá se xeretando aqui, velho? Ele não é poder. Toda vez que eu vou comprar um carro aparece alguém assim. Não é possível, né, velho? Só porque do jeito que eu tô vestido? Porque será, né? Do jeito que eu tô vestido? Porque o vendedor aí, acostumado a vender carro aí pra bilionário aí, não tá me tratando mal por causa da minha roupa? Você tá? Pode menosprezar as pessoas, né, meu irmão? Eu vou te dar um atento médio também. Oi, tamanho do escape, irmão? Você tá menosprezando. Eu, meu irmão. Mas eu, meu irmão. Mas ele também tem a possibilidade de comprar. Esse couro aqui deve ser falso. Você tá aí falando. Entendeu? Aqui é de qualidade, entendeu? O seu tênis aí não tem nem ventilação, rapaz. Deu o Nike Shot. Você tá com uma baita de uma ventilação, né, cara? Não, isso aqui é entrada de ar, entendeu? Ah, falando em entrada de ar, aqui tem suspensão. Vamos te falar. A vista, assim, tem uma condição especial? Cara, dá pra gente ver ali. Dá pra gente ver ali. Vai financiar alguma coisa? Tem nome pra financiar? Quer pagar a vista mesmo? Não sei, velho. Deixa eu ver aqui. Tem um documento ali? Dá pra passar no débito nesse cartão preto aqui? Pô, mas tu tens um cartão black, cara. Ué, mas o que tem a ver? Nossa, velho. O que tem a ver? O cara tem um cartão black, mano. Por isso que não pode menosprezar o cara aí, ó. Vou, 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 vou. Roubado? Você é humilde pra caralho, velho. Vamos lá, deixa eu... Depois eu negocio assim, velho. Você é humilde pra caralho. Eu vou ficar com esse carro, hein? Vai comprar esse carro aí mesmo? Você tem outra aí, uma mais nova, menos rodada que ela ou não? Não, essa daqui é que eu tenho menos rodada. Essa aqui tem 15 mil quilômetros, o carro é zero. É a menos rodada, Dalloy? Menos rodada, menos rodada. É, tem que ver ali, né? Não, então vamos levar ali, entendeu? Vamos sentar lá. Vamos levar na mesa lá, vamos levar na mesa. Vamos sentar ali, vamos sentar ali. Não, você não quer fazer um test drive? Não, não precisa não, não precisa não. Eu vou ir contigo ali. Não, pode ficar em paz, pode ficar em paz. Tá bom. Vamos ver os números ali então. Hã? Vamos ver os números, fazer uns rabiscos. Vamos ver o que eu vou assistir. Qualquer mesa, é ali? Essa aqui, ó. Aqui, ali. Aqui, ó. Bota aí. O pé no saco ali, tá ali também, né? Não dá nada, vai ser. Essa aqui é a camisa? Essa aqui, ó. Senta aí. Pô, quer uma água, um café? Uma aguinha, um cafezinho? Não, tá não, pai. Traga ali uma xícara ali. Pô. Aí é o saco do dinheiro. Tem que cruzar, né, homem? Não dá com esse saco aí. Vamos resolver aqui. Vamos resolver, vamos resolver. Vou pegar um papel aqui e vou te passar os preços aqui, ó. Aquela ali é uma 2018, irmão. 2018. 690 eu faço pra ti, esse carro. O carro é top, cara. O carro tá com 15 mil quilômetros. Você faz 680 à vista? 680 eu não consigo, cara. À vista, ô louco, homem. Tá. E se eu chegar no 685, pra nós fechar? Nem pra mim, nem pra ti. E aí tu paga um rodízio pra mim? Paga rodízio de quê? De pizza? Pode ser, ué. Paga um rodízio de pizza ou de carne com os teus filhos. Mas tem que comer, velho. Mas teus filhos tudo, só pra ti, então. É, ó. Não, pra minha família inteira. Não, mas daí tu vai me quebrar, então. 687, então. É 2 mil de rodízio? É, imagina. Não sei quanto que a tua família come. Vamos fazer o seguinte, então. Tem que liberar aqui, ó. Tem documento aí? Tem, tem documento aqui. Vou tirar uma cópia ali, já vou deixar tudo certo. Vou passar pras gurias lá. Beleza. Aí tu vai fazer depósito, vai trazer em dinheiro. Apesar que eu precisava que você fosse depósito. Tem conta em banco? Bom, o negócio é o seguinte. Pô, irmão, assim, ó. Eu penso que, assim, ó. Não devo, o cara ali te maltratou, peço desculpa. Aham. Tá? Mas, assim, ó. Eu penso que a gente não deve menosprezar ninguém. Entendeu? E aí, tá. Valeu, obrigado, tá? E tamo junto. Ah, que isso aí? É o quê? E sabe que tu tá com a porta aberta. Agora que o negócio aí, vamos fazer um negócio bom. O Renatão, tudo certo? Panameira... Deu certo? Deu certo. Cara, eu tô até com a chave do carro. Você entrega pra ele, a gente tava fechando aqui. Mas, mas, mas... Mas o que que deu ali? Ele foi pra mesa lá, não quis pagar? A gente veio no finalizar aqui pra tentar um negócio e tal. É, mas ele foi lá finalizar. Pediram desconto. Tá, pediu desconto. É, pediu desconto. Tem que ver se não é falso, né? Mas, na verdade, já fiz a TED ali, já. No dinheiro... Aqui, na verdade, sabe o que eu tenho aqui? Minha cobertinha aqui pra mim dormir mesmo. Ô, irmão, parabéns aí, cara. Parabéns pela compra aí, cara. Eu te agradeço, velho. E você, ó. Prender aí, não desprezar ninguém pela roupa, né? É, eu vou passar ali, eu vou buzinar. Calma aí, pô. Nossa. Sangre de barato, cara, né, mano? Olha aí. Foi embora, foi embora. Que babaca, cara. Pô, ele já veio aqui umas contas, velho, não compra nada. Não é que deu mesmo, velho? Só porque o cara tá vestido assim, tem um furo no sapato que ele falou que é ventilação. Você vê que eu vou camar com o frame, é isso aí, cara. É, cara, a gente não... Oita, pega! Liga aí, já. É tua mesmo? Liga aí. Como que liga isso aqui? Aqui, ó. Aqui tu liga, é a chave presença aqui, ó. Peraí, peraí, vamos fazer assim, hein? Já tá regulado. Tá no freio lá, vai lá. Eu já tava preparado, já ligou. Ela é elétrica também, ó. Olha aí. Aí, ó. Agora mudou, ó. Aí vem o ronca balançada. E aí, o que que achou? Ah, eu achei que... Foi uma boa aquisição. Eu achei que foi uma boa aquisição aí. Eu acho que, né? Acho que vocês passaram o teste aí do mendigo, né? Porque o mendigo não é mendigo, né, velho? Não é mendigo nada. Cadê o carinha? Ó, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Chega ali, Rafa. Ô, mano, tem carro. Mas aqui vocês... Cheio de carrão, né, velho? Vocês nem percebeu nada aí, rapaziada. O cara chegou aqui filmando, caramba. Aí, ó. A gente tem o costume de deixar... Você tá vendo o jeito que é, mano? Tipo, os vendedores daqui, mano... Perguntou pra mim o que eu queria, né? No começo. Eu falei que queria ver um carro pra mim comprar, né? E nem por causa da forma que eu tô vestido, mano. Eles se importaram. Inclusive, deixaram eu ligar ali a McLaren. Só que eu não vou conseguir comprar essa McLaren. Porque é muita areia pro meu caminhão. Compramos aqui o carro, mano. O carro novo. Que eu vou mostrar pra vocês já, já. Em outros vídeos aí, então... Nossa, tô feliz, hein, mano? Feliz, hein, ó? Vou até tirar aqui, ó. Porra, mano. Cabelão aqui, ó. Mas vou deixar esse cabelão aqui que eu gosto dele. Fica estiloso, entendeu? Deixa aí, rapaziada. O que vocês acharam aí, mano? Ó. Tá aprovado, hein, tio? Valeu aí pela humildade. É nóis. Sabe? Tipo... O rapaz que tava aqui na loja... O cara, mano, perdendo a linha, tá ligado? O jeito de falar e... Mano, já até vim aqui antes, né? Só que faz tempo, se eu não me engano, foi... No começo do ano, ano passado. Não sei se você lembra aí, né? Mas... O cara caiu direitinho e... O invejoso aí foi detectado com sucesso. Agora eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou pegar a minha mala lá no carro. Eu acho que eu vou me trocar, né? Eu não sei se eu saio assim mesmo aqui. Porque eu tenho que dar um rolê na praia ainda. Ó, rapaziada. Vocês vão acompanhando aí, né? Vocês vão acompanhando aí. Pegamos cara de surpresa. Deixa o likeão. Se inscreve aqui no canal aqui pra gente trazer mais vídeos igual esse. E, bom. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou gravar um vídeo aqui tirando esse carro aqui da loja aqui agora. Que eu acho que merece. Agora os rapazes sabem que eu tô filmando. Então vamos filmar isso aqui com estilo. Deixa o likeão aí. Vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.